Algo de suma importância, o irmão Branham fala assim, no segundo parágrafo, ele diz E alguém estava me perguntando outro dia, disse Você acha, irmão Branham, que a vida do Senhor está à mão? Eu disse, eu com certeza acho Disse, bem, eu tenho ouvido isso por muito tempo Mas eu disse, um dia você ouvirá isso pela última vez Vem, isto é correto, porque ele chegará um dia E seja lá quanto for, eu simplesmente quero estar pronto Aleluias, uma coisa é certa O Senhor voltará O Senhor foi preparar morada Como o irmão Ronald estava falando ali, ele ressuscitou Nós cremos nisso É nisso que a nossa fé está firmada Aleluias Ele ressuscitou, ele vive Nós cremos, nós recebemos essa mensagem Oh, que povo privilegiado nós somos E muitos vão se acostumar com isso Infelizmente, esta é a realidade Mas jovens, nunca se acostumem com essa palavra Jesus Cristo está voltando Nunca se acostumem Isso, isso deve colocar nossos corações em chamas Oh, irmão Manuel Emanuel, um dia vão perguntar Cantar hinos Cantar hinos Isso é maravilhoso Oh, que coisa Como o irmão Ronald estava dizendo, não desista Jovem, você que está assistindo, não desista Há um rápido Tão certo, tão certo Isso deve colocar você alegre Isso deve colocar você em atenção Será que eu estou preparado por rápido? Faça essa pergunta para você hoje Será que eu estou preparado por rápido? Oh, o irmão Brana fala aqui no parágrafo 4 Ele diz Estávamos falando outro dia Diante de alguns homens de negócios Que eram advogados e coisas assim E eles disseram Um disse Qual é o seu principal objetivo na vida? Eu disse Eu tenho um Ele disse Qual é ele? Eu disse Salvar almas para Cristo Essa é a única coisa que eu A minha maior ambição E a única ambição É ver Jesus Cristo glorificado Eu vi